A questão da muda Acaba sendo um pouco assim Um desafio Porque Como você está iniciando Você só tem um funcionário Você ainda está trabalhando fora Está estruturando empreendimento Se você trabalhar com mais uma atividade É mais uma coisa para poder Fazer Trabalhar com viveiro Preparar mudinho Preparar saquinho Trabalha que você já tem de monte Trabalha que você já tem de monte Então se você tiver um viveiro Próximo De qualidade Que você possa encomendar Às vezes compensa E aí quando você já estiver um pouco mais estruturada Quando já tiver mais funcionários Quando você já sai do seu emprego E já estabelecendo a propriedade Quando já estiver tendo um retorno Um giro Que isso leva um tempo Para estruturar o empreendimento Aí você pensa no viveiro Porque acaba que é uma outra mão de obra É um outro braço Que você vai ter que ter Dentro do seu empreendimento E agora que você está no início Tem que focar as energias Na estruturação do negócio No planejamento do sistema Na implantação E no escoamento Porque se você for buscar mais uma coisa É mais uma coisa para você pensar E tem que ter perna para tudo Então quanto mais a gente poder otimizar Esses processos E focar naquilo que a gente Precisa nessa etapa É melhor Tá bom? Tá bom? Tá bom?